O Ministro da Saúde, o Diretor Nacional do Plano e o representante das Nações Unidas em Cabo Verde visitaram esta manhã o Centro de Saúde de Asa, de Achar a Santo António, para constatar em loco o funcionamento do centro e as respostas que têm vindo a dar para segurar os cuidados essenciais de saúde sexual e reprodutiva. Isto no âmbito do Dia Nacional da População, assinalado a 11 de julho. O Dia Mundial da População, assinalado a 11 de julho, tem este ano como tema direitos e escolhas no que se refere à saúde sexual e reprodutiva, serviços pré-natais e planeamento familiar. Embora não haja uma visão completa do impacto da Covid-19 na taxa de fecundidade, essa tendência provocou preocupação, diz o representante das Nações Unidas. Essas tendências provocaram preocupações alarmistas sobre um possível baby boom em português, grande aumento dos nascimentos, ou uma possível diminuição dos nascimentos. Mas o que realmente deveria ser motivo de alarme são os casos em que as mulheres não podem exercer seus derrotos e escolhas sexuais e reprodutivas. Para o Diretor Nacional do Plano, é preciso salientar que a mudança na estrutura etária proporciona crescimento econômico e um desenvolvimento humano mais rápido, uma vez que estão disponíveis mais recursos para serem investidos no desenvolvimento econômico e no bem-estar das pessoas. Este contexto cria oportunidade ímpar para estar irreversível para o aproveitamento dos dividendos demográficos, derivado do declínio contínuo das taxas de mortalidade e de natalidade que provocam mudanças na estrutura etária da população. Para tal, são necessárias que o país intensifique e melhore a coordenação das políticas públicas para criar emprego decente, seguro e produtivo, aumentando os produtos efetivos que cada vez mais estão a gozar de boa saúde, melhor formação, ao mesmo tempo que será ainda necessário, implementar políticas para continuar a reduzir os consumidores ou dito dependentes efetivos. Em 2018, o terceiro inquérito nacional de saúde reprodutiva mostra que houve uma evolução positiva dos vários indicadores, diz Arlindo do Rosário. É verdade que neste momento estamos numa situação, temos um bônus demográfico, uma população relativamente jovem, mas que tende a envelhecer, não é? O índice de envelhecimento tem vindo a crescer cada vez mais, mas ainda é uma oportunidade que temos neste momento, havendo políticas públicas de fomento ao emprego, de aumentar a população ativa, de reduzir a dependência, é um momento importante para se aproveitar. Para o governante, há desafios no que diz respeito ao envelhecimento da população e é necessário que esse envelhecimento seja acompanhado de qualidade de vida.